RFI convida Márcia Bechara O RFI convida hoje o ex-deputado federal Jean Wyllys, que cumpre há cerca de uma semana uma agenda cheia em Paris. Ele veio trazido pela Aniche Internacional, numa parceria com a Associação Autre Brésilha, em exílio na Europa, devido a ameaças de morte recebidas no Brasil. Ele decidiu se instalar em Berlim, onde vai fazer um doutorado a convite da Fundação Rosa Luxemburgo e da Open Society, aqui na capital francesa, né, Jean? Ele já deu entrevista, ele já deu palestra na Sorbonne, já foi entrevistado no horário nobre da televisão francesa, foi recebido pela prefeita de Paris, Anne Dalgour. Hoje conversa com a gente aqui nos estúdios da RFI Brasil. Boa tarde, Jean Wyllys. Boa tarde, Márcia. Boa tarde aos seus ouvintes. Além da Sorbonne, eu também proferi uma conferência na Ecole de Atitude em Ciências Sociales e ontem uma conferência na Prefeitura de Paris, a convite da prefeita. Da Anne Dalgour. É um prazer tê-lo aqui hoje conosco. Prazer meu, prazer reencontrar você, prazer ter esse espaço de novo pra gente conversar e tratar das questões do Brasil. Importante. Olha, eu vou começar por uma questão literária, já que a gente gosta de literatura. Um escritor muito querido dos franceses, o Victor Hugo, dizia que o exílio é uma longa insônia, uma longa insônia. Como vem sendo essa sua experiência? Eu digo que eu ainda não vivi o lado mais pesado e duro do exílio, né? O momento em que o luto vai chegar mesmo, a melancolia vai chegar. Eu tô ainda no turbilhão, né? Do impacto da notícia de eu ter aberto mão do meu terceiro mandato. Tô no olho do furacão. Você sabe que o olho do furacão é calmo, mas também é o lugar mais perigoso. É o lugar mais calmo, mas é o lugar mais perigoso. Eu tô tentando preparar as minhas estruturas internas pra esse momento. Passado o turbilhão, passado o burburinho das notícias e da própria atuação mesmo, agora que é necessário nesse momento fazer a denúncia do que tá acontecendo no Brasil, eu tô preparando as estruturas internas pra esse luto, pra essa longa insônia que Vitor Hugo disse sobre o exílio. Certo. Antes de ontem, na televisão francesa, Jean, o Ian Barthes, o apresentador desse famoso programa de TV Cotidian, onde você foi entrevistado ao vivo, ele disse que você havia se tornado o principal símbolo da oposição ao governo Bolsonaro, pelo menos no exterior. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo, eu não tive essa intenção. Quando eu decidi não voltar ao Brasil pra assumir meu terceiro mandato, por qual eu fui eleito democraticamente, por conta das ameaças de morte, quando eu decidi fazer isso, eu estava pensando na minha vida, primeiramente na minha vida. As ameaças eram muito pesadas, tinham se estendido a minha família, e paralelo às ameaças, havia uma campanha difamatória muito pesada contra mim, que destruía a minha reputação pública e me colocava vulnerável em quase todos os espaços públicos no Brasil. Então, eu não estava vivendo uma vida. O que eu estava vivendo era uma vida pela metade. Isso estava impactando na minha saúde, na minha saúde psíquica. Então, a minha primeira decisão tem a ver com a defesa da minha vida, continuar vivo. Agora, essa decisão gerou um impacto, ela teve um impacto político tão grande internacionalmente, e também eu sou uma pessoa tão responsável politicamente, que eu também decidi utilizar esse lugar que eu ocupo agora como uma trincheira. Eu não gosto muito das metáforas da guerra, mas vou usar essa metáfora. Como uma trincheira pra defender a democracia no Brasil e defender as minorias. Então, eu me converti num símbolo da oposição ao governo Bolsonaro, não porque eu quisesse, não porque eu tivesse a intenção, mas eu concordo com o Ian Bartes, que de fato acabou acontecendo. Agora, tem uma grande parte, uma grande parte dos brasileiros que te deu apoio nessa decisão, mas tem uma parte também, inclusive, dos teus apoiadores que se sentiu talvez abandonado. O que você teria a dizer, alguma coisa pra essas pessoas? Eu acho que foi uma minoria a que se sentiu abandonada, e na verdade essa minoria que diz que se sentiu abandonada, na verdade diz que se sentiu abandonada pra ter um motivo pra me atacar. As pessoas que de fato acompanhavam o meu mandato, que me davam apoio, que essas compreenderam totalmente a minha decisão, né? Porque qual o sentido de você morrer em nome de uma causa, né? Qual era o sentido de eu continuar no Brasil? Que contribuição eu daria pras causas pelas quais eu luto se eu continuasse no Brasil e morresse assassinado ou, no mínimo, de depressão? Qual era o sentido? Que contribuição eu daria a essa causa? Nenhuma. A causa precisava de mim e precisa de mim vivo, com vigor, livre, pra atuar por elas. Então, as pessoas, a grande maioria compreendeu isso e me deu completo apoio. Quem se sentiu abandonado, com raras exceções, em geral, na verdade, já tinha uma disposição contra mim, contra o meu mandato, e aproveitou isso pra fazer mais uma crítica infundada e desnecessária, porque eu não fugi a luta, tanto é que eu tô aqui. E por que não aceitar o estatuto do refúgio político que a França, por exemplo, me ofereceu? Na verdade, a França não me ofereceu o asilo político formalmente. É importante que se diga isso. A França não me contactou formalmente pra me oferecer o asilo político. A proposta do asilo político surgiu numa conversa entre Outerre Brasile e representantes do Ministério das Relações Exteriores. Na verdade, nada foi formalizado. E antes que fosse formalizado, eu disse a Érica Campelo, da Outerre Brasile, que eu não queria o asilo político nesse momento. Não tô fechando as portas, não tô dizendo que eu não vá precisar do asilo político no futuro. Mas nesse momento, pra mim, não era a melhor saída, porque o Instituto do Asilo Político demora muito, há muita gente pedindo o asilo político, e também porque eu quero dar prosseguimento à minha vida intelectual, à minha vida como acadêmico e professor. Então, um visto de estudante, pra mim, era muito mais importante nesse momento. Ele é mais rápido, mais imediato, assegura a minha liberdade, assegura a minha segurança, e não demora o tempo que o Instituto do Asilo Político demora. Mas não tô fechando as portas. Pode ser que no futuro eu possa vir, possa necessitar e pedir ao governo francês asilo político. Você disse uma vez, Jean, que Marielle vai derrotar Bolsonaro. O que você quis dizer com essa afirmação? Eu quis dizer que Marielle ronda como um espectro, como na peça de Shakespeare, Hamlet, ela ronda o governo fascista de Bolsonaro como um espectro mesmo. E eu disse isso porque, pra mim, vão ficar claras cada vez mais as ligações entre a família Bolsonaro e as milícias, as organizações criminosas das quais saíram os sicarios que executaram Marielle. A polícia civil do Rio de Janeiro que conduziu as investigações e o Ministério Público e a imprensa têm mostrado essas ligações. Quer dizer, o presidente da República morava a alguns metros, não eram quarteirões, metros, de um assassino de aluguel frio. Como é que a inteligência brasileira, a Polícia Federal, não sabiam disso? Sendo que esse mesmo presidente da República, quando era candidato, sofreu um suposto atentado durante a campanha. Como assim? Como é que um presidente sofre um suposto atentado durante a campanha e a inteligência não fica atenta a seus vizinhos, a quem mora perto dele? Como é que a inteligência não investiga quem mora perto e, portanto, descobre que do lado da casa do presidente mora um policial ou um ex-policial que é um assassino de aluguel? E como é que a inteligência não acha estranho que um ex-policial tenha uma mansão ao lado do presidente? Eu, Jean, eu queria entrar com uma novidade. Ontem a Polícia Federal citou o ex-deputado estadual Domingos Brazão, MDB, ex-MDB, entre os suspeitos de ser um dos possíveis mandantes. Como você vê essa possibilidade? É uma possibilidade, é uma possibilidade, mas pode ser também uma cortina de fumaça, pode ser também um bode expiatório, pode ser também uma maneira de desviar a atenção da população ou esconder o verdadeiro mandante. Acho curioso que, pouco depois da polícia apresentar os executores da Marielle, o delegado Gineton Lages tenha sido afastado das investigações. Ou seja, quando as investigações vão passar para uma segunda etapa, que é a identificação de quem mandou matar a Marielle, e quando todos os indícios apontam para uma ligação estreita entre a família do presidente da república, a família Bolsonaro, e os executores de Marielle, o delegado é afastado. E o delegado sabe do seu afastamento pela imprensa. A gente não pode esquecer que o governo do Rio de Janeiro agora está sob a gestão o Wilson Witzel, que venceu as eleições difamando Marielle e participando de um ato contra a memória dela. Quer dizer, a gente não pode esquecer que o governador do Rio de Janeiro estava ao lado dos canalhas que quebraram a placa em homenagem a Marielle Franco e se beneficiou das fake news que deram a vitória a Bolsonaro. As fake news que deram a vitória a Bolsonaro também impulsionaram a campanha de Wilson Witzel. O Wilson Witzel nomeou um novo chefe da polícia civil no Rio de Janeiro, que não era o chefe da polícia civil que conduziu as investigações. Ele nomeou um novo chefe e esse novo chefe afastou os Gineton Lages. E agora a polícia aparece providencialmente com a acusação contra a brasão, que é um conhecido miliciano no Rio de Janeiro. Ou seja, é tudo uma narrativa muito perfeita para a gente acreditar nela, para a gente engolir com ela abaixo. E hoje um dado novo, o ex-presidente da República, Michel Temer, foi preso dentro da investigação da Lava Jato. O juiz federal que o prendeu, Marcelo Bretas, da Sétima Vara Federal, chegou a dizer que ele liderava uma organização criminosa. Queria saber sua opinião sobre isso. A minha opinião é que a prisão de Temer não passa de um mero lance, não passa de um cabo de guerra entre as facções que deram o golpe de 2016 e que foram beneficiadas política e economicamente com o golpe de 2016. A prisão de Temer e a prisão de Moreira Franco vem na sequência da desmoralização pública que Rodrigo Maia fez de Sérgio Moro. Então, a resposta de Sérgio Moro foi mobilizar seus aliados na Lava Jato para ameaçar Rodrigo Maia através dessas duas prisões. Na verdade, ele está fazendo uma ameaça velada a Rodrigo Maia. Me parece que o Moreira Franco é sogro de Rodrigo Maia. Então, essa foi a maneira do Sérgio Moro devolver o que o Rodrigo Maia fez, que foi a desqualificação. Desqualificação, não, porque Moro não tem nenhuma qualidade. Moro não precisa ser desqualificado, ele já é desqualificado por si mesmo. Uma pessoa que aceita ser ministro da Justiça do candidato beneficiado com a prisão do Lula e tendo ele realizado essa prisão, não tem nenhuma qualidade. Então, essa prisão eu não comemoro ela, não comemoro a prisão de Michel Temer porque ela chega tardia e ela não passa de mais um ato obsceno na orgia dos façantes. Só uma coisa, você acha que a Justiça brasileira vai ter independência para chegar no final da história aos mandantes do crime de Marielle? Eu espero que tenha, a gente tem que pressionar para que tenha. A gente tem que pressionar, por exemplo, esse jogo de cartas marcadas da Polícia Civil do Rio de Janeiro, agora sob a gestão de Wilson Witzel. A gente precisa botar olho nisso, os organismos internacionais que já vinham acompanhando, a Anistia Internacional, o Human Rights Watch, Justiça Global, Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, esses organismos, nós brasileiros que vivemos fora e os brasileiros que estão lá dentro, as bancadas progressistas, têm que botar olho nessas investigações para que elas não se degenerem. A gente quer saber quem mandou o Matamariele, a gente quer saber sobre essas relações entre a família Bolsonaro e as milícias, organizações criminosas que comandam territórios no Rio de Janeiro. Ficamos sabendo hoje de uma queda muito acentuada na popularidade do presidente Jair Bolsonaro, hoje apenas 34% dos brasileiros apoiam, consideram esse governo ótimo ou bom. Você acha que o eleitorado do Bolsonaro está se arrependendo? O que você acha disso? Acho que tem um despertar e acho que tem um despertar do eleitorado dele, das pessoas que votaram nele e confiaram, porque é um governo de incompetentes, um governo que não produziu nenhum resultado, a não ser fake news e tweets. O governo não produziu nada de produtivo, ao contrário, um governo que abriga incompetentes, pessoas desqualificadas. Isso tem produzido esse despertar e acho que, inclusive, a prisão de Temer e de Moreira Franco tem a ver com essa queda na popularidade. Ou seja, Moro também decidiu reabilitar, digamos assim, a popularidade do presidente investindo no antipetismo, investindo a Lava Jato cumpre essa função, que é manter as milícias bolsonaristas acesas na internet. Essa prisão de Temer também tem a ver com isso. Jean, homofobia, transfobia, você disse que 90% das fake news na época da eleição do Bolsonaro tinham a ver com esse tipo de violência de gênero. Existe uma crise da masculinidade no Brasil? O que acontece? Existe uma crise da masculinidade no Brasil e no mundo, digamos assim, eu diria. Mas o Brasil é um país com uma parte expressiva da população, se não a maioria homofóbica. Homofóbica. O fato de 90% das fake news que deram a vitória a Bolsonaro ter relação com as questões de gênero, identidade de gênero e orientação sexual, expõe muito, explica muito isso, né? Expõe muito essa homofobia que foi interpelada pela campanha de Bolsonaro. Eu poderia dizer seguramente que o que deu a vitória a Bolsonaro foi a homofobia, porque o que deu a vitória a Bolsonaro foram duas fake news. Uma, a principal delas, o kit gay, a ideia de que Haddad e Manuela distribuiriam nas escolas um kit para obrigar as crianças a serem homossexuais, por mais absurdo que seja o... Desculpa. Por mais absurdo que pareça que tenha havido gente a acreditar nisso. E a outra foi a história da mamadeira de piroca, que era a ideia de uma mamadeira com um bico que reproduzia um pênis que seria colocado nas creches. Ou seja, essas duas mentiras, não vou chamar de fake news, porque mentiras, essas duas mentiras interpelaram a homofobia da maioria da população brasileira. Só para a gente terminar, eu queria saber uma coisa, Jean. Você voltaria eventualmente para o Brasil sob a presidência de Bolsonaro para a gente terminar? Não, seguramente eu não voltaria, porque eu corro riscos, sérios riscos. Minha vida corre sérios riscos enquanto Bolsonaro for presidente. Por mais falta que eu tenha da minha família, dos meus amigos, dos meus livros, da minha terra, eu não voltaria agora. Eu só volto para o Brasil quando essa noite passar, quando esse governo fascista cair. Quando essa insônia acabar. Quando essa insônia acabar. Muito obrigada, Jean Wyllys, pela sua participação de hoje aqui na Rádio França Internacional. Obrigado você, Márcia. Um prazer te ver de novo. Você está linda e um abraço para os seus ouvintes. Beijo.